As emendas parlamentares são recursos destinados a instituições sociais. E o vereador Rodrigo Guedes questionou a Prefeitura de Manaus sobre emendas não pagas. Eu fiz emendas parlamentares para 28 instituições sociais sérias, como o Desafio Jovem, aqui na cidade de Manaus. Nenhuma foi paga. Então, se a base do prefeito diz que está tudo igual, está tudo legal, mandem o documento vindo da CEMEF mostrando todas as emendas que foram pagas. Todas. Eu faço aqui o desafio público. O vereador Eduardo Alfaia, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, rebateu as falas do colega. O vereador da oposição fez uma crítica dizendo que o prefeito não pagou a instituição. Essa mesma instituição já recebeu 150 mil reais provenientes de convênio, provenientes de emenda, e a emenda dele é 20 mil reais. A emenda do citado vereador é 20 mil reais. Como se a instituição fosse fechar as portas por conta apenas dos 20 mil reais, o que não é verdade. O prefeito David tem compromisso com a pauta, né, e não há nenhuma perseguição, não há nenhuma tratativa diferente que é a oposição ou que é a situação. Não há isso. Há exemplo do que aconteceu em 2023, que as emendas em sua totalidade praticamente foram executadas, apenas aquelas que tiveram algum probleminha ali de execução e de inviabilidade, mas todas, independente de oposição, situação, bandeira partidária ou ideológica. O vereador ainda declarou que todas as emendas serão pagas, por mais que este seja um ano eleitoral. Para essas e outras informações, acompanhe nessas redes sociais. Eu sou o Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.